Boa tarde, então, muito obrigada pela conveniência de todo mundo, a primeira coisa que eu acho que eu tenho pra dizer é que eu vou poder estar mais feliz com as pessoas que estão aqui, que é uma energia muito boa, que a gente teve desde o Outre Voice, a gente perdurou até hoje, acho que já faz mais de quantos meses? Eu tenho mais de sete meses, porque a gente começou a se falar ano passado, final do ano passado, e a melhor coisa é que a gente está aqui de novo, e a expectativa para esse show é muito grande, a programação está intensa, um pouco cansativa, mas é tudo feito com muito amor, como é na semana da criança, acabou sendo aqui, acabou tendo tudo a ver com a gente, né? Olá, boa tarde, eu sou o Bruno Pastore, sou da Bahia, de Santana de Jesus, de Santana de Jesus, então, eu estou amando Manaus, amando mesmo, a gente já fez várias passeias e encontros bem legais, amei mesmo, estou amando, está sendo bem legal, o repertório não tem muitas restrições, é para todo mundo, vários estilos, tem divete, há mais projetos, então, é bem diversificado. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Melissa Noemi, sou de Campinas, São Paulo, atualmente eu moro em São Paulo, mas como eu sou bem pequena, a maioria não conhece, mas eu sou de Campinas, e eu queria muito agradecer a presença de vocês, o convite da Marcela e da família, né, para a gente estar aqui, porque além de ser um espetáculo, é realmente um encontro de amigos, né, um encontro que a gente planejou ir fazer e agora finalmente está acontecendo. Está sendo muito especial para todos nós, né, para conseguir encontrarmos de novo. E a gente está morando na cidade, já conseguimos ver bastante coisa, conhecer muita coisa, né, a cultura é maravilhosa, a arquitetura maravilhosa também, o culinário, meu Deus, sem palavras, de verdade, está sendo muito maravilhoso, e a expectativa para o espetáculo está lá em cima, porque a gente tem ensaiado bastante, a gente tem se preocupado bastante, sabe, em fazer o nosso melhor, e acho que vai ficar, eu não acho, eu tenho certeza, que vai ser um espetáculo incrível, vai ser muito incrível, está tudo muito bem organizado, a recepção, se receberam super bem, a gente já fez amizade com muita gente, já, né, aqui, o pessoal, tudo bem, já são os amigos, mas assim, está sendo maravilhoso, e eu espero voltar outra vez, porque eu amei mesmo esse lugar, a nossa é de parabéns.